Cristina Ferreira comparou-se à princesa Diana quando trocou a TVI pela SIC. Agora que regressou a casa, onde além de administradora e acionista é também diretora de programas e apresentadora, não perdeu a oportunidade de mandar uma boca depois de ter sido confirmado que Cristiano Ronaldo estava de regresso a Manchester United. Hoje no Cristina com Vida, vamos andar às voltas com a vida. E o Ronaldo voltou a casa, escreveu a estrela da TVI na legenda de uma imagem que partilhou esta sexta-feira no cenário do programa vespertino do canal. Muitos encararam a boca como uma comparação com o percurso feito por Cristina. O bom filho à casa volta 2, escreveu o ator Ricardo de Sá que está doente com Covid-19. Tudo volta ao lugar de partida, acrescentou outro fã nos comentários. Como tu Cristina, ele volta onde se sentiu amado. Vamos ver os mídia agora no julgamento, afirmou outro. E há quem tenha ido mais longe, sim, o Ronaldo voltou a casa. Mas saiu com dignidade e transparência, fez um comunicado com gratidão e tudo como o Elfolt de um profissional com carreira limpa, disse, numa mensagem que aluda à forma como Cristina geriu a sua transferência inesperada da SIC para a TVI. Ele não voltou a casa. Voltou a um clube onde foi muito bem tratado, é certo, mas a casa dele é o Sporting. Paralelismo falhado, aludiu outro seguidor.